Quero ganhar seu coração Quero chamar sua atenção E quando vem da escola Se esconde e nem me olha Se misturando a multidão Vivo sonhando com você Nessa fissura de saber Qual será o seu nome E o seu telefone Pra eu poder te conhecer Eu sei que você também quer Mas finge e não vê Finge e não vê Provoca, mas só quer brincar Esconde, esconde com o meu coração Você um dia vai se render E vai deixar eu te encontrar Te conhecer E quando voltar da escola Vou estar te esperando E você não vai mais brincar E você não vai mais brincar Esconde, esconde Eu sei que você também quer Mas finge e não vê Provoca, mas só quer brincar Esconde, esconde com o meu coração Eu sei que você também quer Mas finge e não vê Provoca, mas só quer brincar Esconde, esconde com o meu coração Esconde, esconde Eu sei que você também quer Mas finge e não vê Provoca, mas só quer brincar Esconde, esconde com o meu coração Eu sei que você também quer